Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Galera, como você viu aí na thumbnail, no título do vídeo, Corrida de Colecionadores. Joguem grátis um dado uma vez a partir de 10 dias mais aí. O evento vai do dia 26, do 5 até o dia 1, do 6, beleza pessoal? Então vamos aqui, antes da gente ir pro vídeo aí pra jogar, pessoal, faço pra você deixar o seu like, seu gostei, se inscreva no canal e aperte o sininho para as novas notificações. Os meus novos vídeos estão aí no card ou na descrição aí embaixo, beleza pessoal? Então tá aqui galera, vamos aqui em formação, vou pensar aqui em cima. Então vamos lá pessoal, as regras aqui, olha os dados para se movimentar no tabuleiro. 2. Use 10 diamantes para rolar uma vez e 40 diamantes para rolar 5 vezes. você terá a rolar de gratura durante o evento. 4. Você se moverá no tabuleiro de acordo com o número de tiras, tirar nos dados. 5. Se você tirar um número maior do que o número de casas, dará a volta e voltará para o início, né? Tem mais aqui? 6. Você poderá receber uma recompensa toda vez que parar em uma das casas. 7. Ao parar na casa 7, você ganhará um token baú de tesouro que pode ser usado para trocar pelo grande prêmio da sua escolha. 8. Você tem qualquer dúvida? Por favor, entre em contato com o nosso suporte. Beleza? Tá aí o suporte pessoal. Se você... Recentemente eu recebi aí um comentário pessoal que uma moça comprou a recarga aí, recarga vulcânica, se eu não me engano, e não recebeu a caixa de armas, né? Então se você tiver algum problema, entre em contato com o suporte, tá? Beleza? Então vamos lá. Galera, eu tô aqui com 256 diamantes. Vamos rolar um giro grátis aí. Com certeza não vai dar em nada aí. Vamos lá. Vamos rodar, a gente rodou aqui. Pronto, pulou. Olha só, a gente põe direto para uma caixa aí. Vamos confirmar, vamos ver se a gente teve sorte aí. Nós aqui vamos apertar a loja de tesouro. É... Tá, pacote de griff aí. Vamos ver. Você tem baús... Não tem baús suficientes. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui baús só para caixas, calças, não sei o que aqui, tá? Escolhi o prêmio primeiro. Vamos ver aqui. Não, obrigado. Vamos lá. Eu tenho um baú, então eu tenho que ter quantos baús aqui? Vamos lá, eu tenho que ter cinco baús para eu pegar aqui o pacote griff em pacote raposa mágica, eu tenho que ter cinco, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Agora eu vou usar os quarenta aqui para ser cinco giros aqui. Vamos ver se dá certo aí. Vamos lá, pulou, 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 pulou. Já foi. Pronto, a gente caiu numa casa aqui. Mais um giro. Voltou, né? Vamos de novo. Mais um giro. Vamos lá, filhinho. Vai lá. Cai lá na caixa. Vamos lá. Mais um giro. Isso mesmo. Mais um giro. Três casas. Mais um giro. Vamos lá. Confirmar aqui. Nós ganhamos aí. Não ganhamos caixas. Vamos mais uma vez aí. Beleza? Vai, vai, vai. Uma casa só. Temos aí. Quatro casas. Galera, o problema aqui do jogo do sorte da galera aí, né? É porque é muito zoado. É muito, pessoal. Você gasta muito. Olha, eu vou gastar o quarenta aqui. Tá bom? Depois a gente vai gastar só dez aqui, pessoal. Porque às vezes a galera só gasta dez e consegue aí, né? Eu tenho cheio de comentários lá no roleta. Não gira roleta que ganhou por dez diamantes, vinte diamantes, cinquenta. Aí fico rindo. Olha, eu ganhei essas aqui. Isso, aquilo, outro. Vamos ver. Não sei se é verdade isso, né, cara? Vamos lá. Seis. Vamos lá, meu filho. Cai lá. Beleza. Vamos lá. Confirmar aqui. Não vou gastar mais aqui. Vou gastar só dez. Vamos ver. Quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Confirmar. Vamos gastar mais dez. Vamos ficar gastando só de dez agora. Tá? Se o vídeo ficar longo aí, dá uma pulada, pessoal. Mas eu vou cortar esse vídeo. Mais dez aí. Vamos lá cair. Isso aí. Vamos lá. Cai, minha filha. Ó, nunca cai. Vamos lá confirmar. Mais dez. Vamos gastar de dez aí. Vamos só gastar de dez. Vai, cai aí, minha filha. Seis. Vai se repetir aí. Eu acho que vai se repetir aí. Roleta aí, né? Da roleta aí, da bússola. Vamos lá. Parabéns. Tá, beleza. Ganhei um monte de coisa aqui. Vamos lá. Vamos daquela esquina aqui. Vamos lá. Ganhei umas caixas bacanas aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cai. Vamos. Vamos lá. Mais uma aí. Quase, né, pessoal? E aí, Garena, boa. Vamos lá. Gastando só de dez. Vamos torcer. Isso a gente tem que ganhar mais quatro caixas aí, pessoal. Não vai dar, né? Vamos lá. Então, pessoal, aí você tem que girar, né? Você já entendeu aí como é que funciona a questão aí da corrida dos colecionadores aí. Beleza, pessoal? Você tem que gastar seus diamantes o suficiente para que você ganhe as caixas. E os dois skins aí que são as principais, você tem que conseguir aí cinco caixas aí. Beleza, pessoal? Então, tá aqui, pessoal. Já abri o cofre aqui, né? Eu mostrei como é que você pode jogar aí as informações do evento. Então, nós vamos aqui abrir as caixas aqui. Eu vou abrir, né? Vamos abrir as quatro aqui para ver o que a gente ganha. Nós ganhamos aqui algumas coisas de três dias aqui. Vamos abrir de dois dias aqui, tá? De dois a dois dias. Três dias aí. Vamos abrir. Só besteirinha, né, pessoal? Olha só. Só de dias, né? Não tem uma coisa permanente até agora. Vamos ver aqui se a gente ganha. Olha aí. Nós ganhamos uma calça permanente daqui, né? Olha só. Vou até colocar aqui. Equipar rápido, tá? E olha essa caixa aqui. Avatar alfabético. Vamos lá. Sete caixas abrimos aí, tá? Que nós conseguimos. Vamos ver o que mais aí. Equipar rápido. Beleza. E última caixa aí, que é pacote anjo. Nós ganhamos uma caixa, pacote anjo aí. Abrir, pessoal. Vamos abrir. E aí, pessoal? Nós abrimos, ganhamos pelo menos aí, 300, 300 de ouro, né? Vou apertar aqui. Alguns itens que nós ganhamos aqui, né? Como camisa. O que mais aqui nós ganhamos? Ganhamos essa calça aqui. Essa calça aqui é mesmo. Parece do Naruto, rapaz. Né? Então vamos ver o que mais ganham aqui. Tem os sapatos, que é o sapato de mulher. Né? Botas também. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu trouxe algumas informações do evento. Não esquece de deixar o seu like, o seu gostei. Se inscreva no canal. Aperta o sininho para as novas notificações. Galera, deixei meio ideia aí. Se você quiser mandar mensagens, jogar comigo aqui. É só mandar uma solicitação aí. Beleza, pessoal? O meu vídeo aí tá no card ou na descrição aí embaixo. Os meus novos vídeos. Beleza? Meu nome é Ed Barroso. O Ninja Bravo do Free Fire. Fá! O Ninja Bravo do Free Fire. E aí